o lugar maravilhoso aqui é perto de cachorros do pé-mirim laje alta lindo espírito santo a vez em baixo to indo ali em castelo que estado maravilhoso aqui eu to numa serra a cidade fica lá em baixo lá é isso aí galera vamos conhecer no brasil aí o brasil é lindo lindo que estamos curtindo aí abraço e aí